Agora para rumores que a gente vem vendo aí na internet Bom, acho que o primeiro que a gente podia comentar Já que a gente já até falou muito sobre ele aqui É sobre ter uma outra região e essa região ser Calus O que vocês acham? Possível, impossível? Vai vir de DLC? Vai vir de DLC paga? Legal, podia ser outra região Qual que é o input? O que você acha, Will? Eu não só acho possível Não só acho possível como é o que vai acontecer Eles vão colocar a região de Calus no jogo Eu também acho Acho que é provável por sinal Não só é possível como é provável Inclusive acho que eles podiam adotar uma estratégia Para frente de lançar DLCs cada uma com um mapa Adicionando mapas, sabe? Vai ser bem legal E outra, assim, porque na minha visão Tem todos os indícios de que isso vai acontecer Porque o Pokémon XY, né? A sexta geração, ela foi muito querida, né? Total Foi muito bem aceita Vendeu demais Então não tem por que eles não colocarem Até mesmo por causa do contexto histórico, né? Entre Reino Unido e França, né? Uhum Perfeito É tudo isso, né? Faz sentido O contexto histórico Reino Unido e França O trem que deixou lá Sem ninguém acessar Tá muito desenhado Isso vai acontecer Legal E agora um outro humor muito forte, né? Que a gente veio ouvindo aí É Pokémon com armadura, né? Não tá muito claro se vai ser uma evolução com armadura Ou se você vai achar alguns Pokémons com armadura O vazamento, né? Antes de sair... Aconteceram duas coisas antes de sair esse teaser, né? Primeira coisa é que um cara entrou no site E ele vazou Que ia ser Pokémon Sword and Shield Que a região ia ser Galar Ia ser baseada no Reino Unido Ele vazou o tipo e nome dos iniciais E ele vazou que ia ter Armored Evolutions, né? Evoluções com armadura E que ia ter uma pro Mewtwo Uma pro Charizard Uma pro Flygon E uma pro Zero Hora lá Aquele Pokémon novo da sétima geração É... E ele acertou tudo até agora Esse vazamento Até, né? Não saiu nada de Armored Evolutions E também antes desse lançamento A Nintendo no Japão Pediu o Copyright, né? Pediu a patente Patente ouro, né? Do nome... É... Armored Mewtwo Armored Então, o que que acontece? É... Pode ser uma carta de Pokémon nova De uma nova coleção TCG? Pode ser Tem um filme novo do Mewtwo pra lançar Na verdade, o remake do primeiro filme, né? Que vai ser feito em CGI Isso É... Então, pode ser por causa desse filme também Mas... Pode ser Porque realmente vai ter um Armored Mewtwo nesse jogo, né? Então, o que que vocês acham? A chance disso rolar É... Se rolar é legal, não é legal Vocês esperam que seja uma evolução que vai e volta Tipo uma mega evolução Uma evolução final Um... Enfim Um HM O que que vocês acham? O que que vocês gostariam que fosse? Eu acho que... Uhum Então, eu acho que Inclusive Isso vai ser Um gancho Da região de Kalos Né? Porque Naquele filme do Mewtwo, né? O primeiro filme Nenhum indício De que aquela ilha é encanto Né? Começa por aí Não tem nenhum indício Geográfico Que aponte Que aquela ilha Que acontece, né? Os eventos do primeiro filme É canto Acredito que Kalos vai ter uma importância maior Inclusive Com o ressurgimento Da equipe Rocket Nesse jogo Acredito muito Que a equipe Rocket Vai aparecer de novo Nesse jogo E aí vai Provavelmente Vai pegar Alguma Algum trechinho Né? Dessa Desse aprisionamento Da equipe Rocket No Mewtwo, né? Que ele tava todo cheio Daquelas armaduras, né? E eu acho que daí Que vem o conceito, né? Antes dele ser libertado, né? É... O que mais que era o assunto? Não, e que 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 você acha, né? Você acha que Vai ser uma evolução, né? Nova Ah, vou poder evoluir meu Charizard Pra um Armored Charizard ou não? Ah Ou vai ser uma mega evolução Que vai e volta É... O que você acha? Da escolha desses quatro pokémons Se vai ter mais Se não vai Eu acredito que Haverão mais, sim Porque se você coloca a armadura No Mewtwo Que é um pokémon Que tem traços, né? Humanoides, né? Você coloca no Charizard Que não tem nada a ver Não vejo o problema Do porquê você não conseguir Colocar em um Hitmonlee Ou em um Taurus Ou um Rapidash, né? Que são pokémons Que normalmente tem traços, né? Com animais que existem no nosso cotidiano E nós sabemos que usavam Em guerras, né? Cavalos de armadura É possível No Hitmonchan, como eu já falei No Hitmonlee Não sei por que Não seria possível colocar armadura neles, né? Ou no caso do Hitmonchan, né? Sei lá Uma lua de espinho Não sei, né? Que tivesse propriedade de pós Não sei Não sei Daria pra devagar aí Sobre milhares de coisas, né? Mas eu acho que não serão evoluções Ou aparatos que façam ele ir pra um status E voltar pro status original Eu acho que vai ser um item Que você pode usar pra customizar o seu pokémon, inclusive E que esse item Eu acredito que um pokémon deve ter Poderá utilizar no máximo dois itens Um de ataque e um de defesa Caraca É E acredito que Vai ser isso daí mesmo Não vai ser uma evolução Que você vai pra um ponto De status Ou de poder de um pokémon E depois você regride pra um ponto inicial Acho que vai ser a critério do jogador E vão ser itens que você pode usar nos pokémons Que seria bem legal, né? Porque já Só pegando aqui mais o gancho Um pouquinho Você geraria uma customização Que é uma coisa que todo mundo quer, né? Ninguém quer que, sei lá Um pokémon fique exatamente idêntico ao outro Quando você tá batalhando com uma pessoa, né? E que não seja essa customização do Let's Go De ficar pondo chapéuzinho, lacinho É isso É, a gente tem coisa que realmente vence na batalha, porra Né? Em vez de colocar um alho porão no Farfetch Coloca aí, sei lá, cara Uma espada de treino de kendo De madeira, de madeira, sabe? Exemplo, né? Uhum E você, Will? O que você acha desse rumor aí? Cara, é... Eu acho que é bem provável também E por um dos motivos que você já falou aí Esse cara aí Eu tinha lido sobre ele também Ele vazou tudo E acertou tudo também Então, se achar que ele vai errar só isso aí Puta merda, né? Vai errar só um Então, acho que é bem provável também Tem toda a questão também Da... Da ambientação do jogo, né? Tá numa pegada aí de... De reino, né? Tá em toda a questão da Inglaterra, né? Reino Unido, tal Tem toda a... É... É... Espada... Da idade medieval, né? É... Tem toda uma ambientação aí De... De armadura aí Então, acho que é bem provável mesmo Que isso deva ocorrer É... Se eu vou gostar Eu aí, eu já não sei, cara Eu tenho um pouco de receio com isso aí É... Eu acho que deve ser Um lado mais de... Igual a Mega Evolução Sabe? Deve ter uma... Você vai escolher Ah, ou eu ponho Mega Evolução Ou eu ponho uma... Uma... Um Charizard para armadura É... Imagino que deve ir para um lado assim Também acho que deve ter uma... Uma personalização Que eu acho que isso é bem legal Isso já é uma parte legal Que eu acho que realmente Seu Pokémon fica igual do... Do outro e isso é um saco É legal que você tem umas... Diferenciações É... E é... Basicamente isso, assim Eu acho que... E é bem provável ter Agora não sei se eu vou gostar, cara Tem um pouco de... Não sei É um pouco meio de... Preconceito com esse negócio De... Por umas armaduras no... Ah... E... Tá legal E assim... Para mim já é assim, ó Se for para pôr... Tem que ser para todos Entendeu? Se vai pôr só para esses 4, 5 aí que você falou Já... Estou com o bode Mas então... Eu acho que não necessariamente Será armadura no estilo clássico, né? Tipo capacete Eleitoral Luva Até mesmo porque muitos deles não tem braços, né? E pernas Algumas tem patas, né? Sim Mas eu acho que assim, por exemplo É... Num Pokémon que tem, por exemplo Aquela pegada mais oriental Igual o Troll e o Sok Que usam kimono Pode ser, sei lá No caso do Troll Que é o lutador de judô Podem colocar, sei lá Uma faixa na cabeça dele Tipo imitando o Ryu, exemplo Te fazer uma... Fazendo uma luzãozinha, assim Uma brincadeirinha, sabe? Pode ser também uma roupinha de kendo Né? Que também é uma luta de mais... De arremesso, né? De contra-golpes, né? Igual o judô também É... Mas é mais nessa pegada Você não vai ver Tipo eu acho que um Troll Um Sok De capacete E aquelas lanças do Rei Arthur na mão Assim, sabe? Eu acho que vai ser de acordo também Mais ou menos com o estilo do Pokémon, né? Uhum É, eu acho que vai rolar também Acho que até pela temática Sword and Shield Mas eu tenho uma visão Um pouco mais simplista Que a de vocês Assim, acho que um pouco mais Em linha com a do Will Eu acho que deve ser Uma coisa voltada Pra lore do jogo Pra história do jogo Deve ser poucos Pokémon É... Você deve ganhar Um Armored Charizard Durante a batata Durante o jogo E aí você luta com ele Mas ele deve ser o único, sabe? E aí vai ter um carinha Que vai ter o Armored Flygon Um carinha que vai ter O Armored Zero Hora E aí vai ter um inimiguinho Que vai capturar O Armored Mewtwo E vai querer destruir tudo E eu acho que vai ser Uma coisa mais assim, sabe? Mais simplista Voltada pra lore Até porque eu acho Que se fosse... É, mais pra história Porque eu acho que Se fosse um negócio Generalizado assim Mesmo que fosse resumido Como as Mega Evoluções Ah, você Mega Evolui Ou você usa Armadura E são poucos Pokémon que tem Sei lá, 20, 30 Pokémon que tem É... Eu acho que é mais uma mecânica Mais uma coisa pra complicar E eu não acho que vai no caminho Que as batalhas Pokémon Tem que ir, né? Eu acho que as batalhas Pokémon Precisa de um status De mira De evasiva É... De tempo De reação Enfim Outros tipos de status E não essas coisas De... De buff e debuff Enfim, né? Eu acho que isso já tem demais Já É... A ideia que o Denis colocou Parece legal De equipar item Não, não Rapidinho Eu acho que Essa coisa de você Equipar item É... É legal É... Pra trabalhar Na questão de tipos, né? Pra aquela coisa Puts, um Pokémon de água Usei o Rendance Usei o Thunder Super efetivo Ou vai morrer Ou vai ficar vermelho Puts, que saco, né? Ah, não Puts, não matou Porque ele tinha um item De defesa Que diminui O golpe super efetivo Sei lá Umbrella O cara tinha um guarda-chuva E aí se defendeu Do Thunder Sei lá Eu acho que nesse sentido Ia ser legal, sim Justamente porque Traz mais dinamismo Pro jogo Eu acho que Um novo tipo de evolução Tipo Armor Eu não acho que Traz mais dinamismo Traz mais do mesmo Mais do que já é Mega evolução Mais do que já era Porcaria do Z-Movie É... Então não sei se eu vou gostar Vai depender de como Eles implementarem isso Mas eu acho que Vai ser um negócio Muito mais pra história Do que pras batalhas em si É o que eu espero Mais ou menos Podia ser um tipo Novo Armor Sei lá Mas seria um tipo Steel, né? É Não sei a diferença Que teria Tipo aço Mas não sei também, né? Assim a gente tá... Né? E outra... Fala aí Posso levantar uma pauta, Fefum? Fala aí, fala aí Evolutions Qual novo tipo Vocês acham que vai ter? Ah, eu vi um vídeo Sobre isso aí Até mandei no grupo lá Eu acho que ele... O cara fala de umas Evolutions lá Bem legais E tem umas artes Bem legais, inclusive Mas deve ter de dragão Que tá todo mundo pedindo Há muito tempo É E tá bem legal Acho que o cara lá Putz, é animal Eu ia ter um certeza É... Qual mais O cara tinha falado lá Eu acho que tinha um Tipo Poison Também Poison Não lembro mais Mas eu gostaria de um dragão Eu acho que Vindo na tendência Do Saimun Vocês vão dar essa tendência Deve vir um tipo inseto Porque eles valorizaram muito Os tipos insetos No Saimun, né? Teve muito Pokémon bom Do tipo inseto Então eu acho Então Então eu acho que Vindo aí Viria um tipo inseto Mas então Assim Você não acha que justamente Por ele já Já Estiveram em evidência No jogo passado Na geração passada Você acha que eles não vão Dar oportunidade Pra algum outro Tipo de Pokémon? Tipo Justamente com o Eevee? Sei lá Eles sempre vieram em combinhos, né? É Com exceção do último, né? Do Silvio Eles sempre vieram em combinhos, né? Então os três primeiros, né? Fogo Elétrico Água Aí depois veio Dark E Psíquico, né? E aí depois Vem o Gelo E Planta E aí O Fairy, né? Eu acho que Pra fechar, né? Se for pra vina em combi Eu podia vir um Steel Ground E pedra Né? Ou pedra Ground Ou até tipo duplo, né? Um Um Ground Pedra E o outro Steel E Não sei, entendeu? É Mas eu acho Tá na hora Tá na hora de vir Uma Evolution De tipo duplo Velho Talvez Não sei Ou uma evolução Pro Eevee Natural Eles Eles Deram tanta importância Pro Eevee Criaram no Sun Moon Um Z-Move Só pra ele Depois veio Let's Go Eevee Podia criar uma evolução Pra ele Se você não usar Nenhuma pedra Não atendendo Um dos critérios No level 30 Ele vira Um outro Pokémon normal Né? Não sei também É É que então Ainda vai ter que Tomar cuidado Também Com Os níveis De felicidade Durante as batalhas Porque se ele tiver Com a felicidade No máximo Ele vira um Sylvia Sim, sim É Então tem que tomar cuidado Com isso também Tem que ver o nível Que dá o cap De felicidade Chegar no máximo Ou não Pra dar essa opção Também pro cara Outra coisa Ou uma Evol Stone Né? Aquela Evol Stone Que é a que não deixa Ele evoluir, né? Você usa ela Faz ele evoluir Pra um tipo normal, né? Podia ser também É, ia ser bem legal Uma coisa Que eu sempre fiquei Imaginando, né? Porque Eles pegaram Os três Regis E fizeram o Regis Gigas, né? Que não pega todos os Ives E não faz, tipo Um Deus Ives, né? Capitão Planeta É Ia ser muito legal, né? Imagina Tipo, um Ive Que tem todos os tipos Assim, praticamente Ia ser muito legal Já pensou Caralho Imagina Fazer um Ive Gigas Ive Um Ive Gigas Ive É Mas eu acho que tem que vir Uma nova evolução aí sim, né? A gente não teve nenhuma No Sun Moon Aliás, a gente não teve nenhuma Na quinta Na quinta geração Na quarta geração Não, pera A terceira não teve A quinta não teve, né? E a sétima não teve Então a gente tem três aí Que não vieram nada, né? Mas eu acho que agora vai vir Sim, o Ive tá tão em alta Seria besteira eles não fazerem Sim, sim Eu acho que A próxima Evolution Será um tipo de terra Ou pedra Por quê? Né? Agora E pode ser até estilo Justamente por causa, né? Da Da era medieval, né? Pedra, terra, né? Os castelos eram construídos Com pedras, né? Basicamente só existia isso, né? Ou então metal Porque, obviamente, né? Espadas e escudos, né? Como não tem um tipo madeira, né? Acredito que será Ou pedra, terra ou madeira Ou madeira, ó Ou pedra, terra ou steel Seria bem legal também Um Ive versão steel, né? Eu acho que Seria bastante Ponte aguda, assim, né? Pra remeter bastante Essa parte de armaduras, né? E tudo mais É Mas acho que deve vir, sim Deve vir uma Evolution Aí, é Cara, quase certeza, assim É Uma outra Eu tô vendo Um Um As artes aqui Dos Dos Evolutions E, cara O cara tinha falado Vai ter um bug mesmo Chama Lepidion Lepidion, cara É a possibilidade Aí o nome do Do dragão Também que é bem legal É o Wyveon Que é bem de Wyvern, né? Sim Bem legal também Tudo que vocês falaram aí Então, dragão Que falaram bug Tem um que é De aço Que vocês falaram também Que aí estão chamando De Guardian É Aí, ó Tá vendo? Eu também Não é Legal Eu acho que esse poderia ser um forte candidato Perfeito E aí E aí também Teve um outro rumor, né? Muito forte Na verdade Um rumor iniciado Pela Nintendo, né? Então A conta do Twitter Da Nintendo América Se eu não me engano Da Nintendo UK Não lembro agora Qual delas Postou um tweet Falando sobre Jim Masters, né? E ele colocou Uma foto Um print Do trailer Vou até colocar aqui Essa parte Colocou Exatamente essa parte aqui No No tweet E E logo em seguida Eles apagaram, né? E aí Gerou aquela coisa Poxa Pra gente Em português Sempre se chamaram Mestres de ginásio, né? É Na dublagem Aí depois de um tempo Mudou pra líderes de ginásio É Então Em inglês Sempre foi Jim Leaders, né? Ah Então aí Veio a questão, né? Quando a gente olha Esse trailer E essa parte Dele O personagem Usando um uniforme Com símbolo Da Liga Pokémon Entrando num estádio Lotado E tal Né? Com um número Até, né? Na camisa dele De competidor mesmo E o nome dele Escrito, né? É Isso aqui Será que as batalhas de ginásio Vão ser diferentes Agora? Que elas vão voltar? Isso, né? Tá claro, né? Até porque Já mostrou, né? Vários 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 ginásios, né? Durante esse trailer Quando a gente analisa o trailer Com cuidado Mostra vários ginásios O próprio mapa, né? Que já tá disponível aí No próprio site do Pokémon Você consegue ver os ginásios E até o tipo dos ginásios Tá lá já É Agora Será que a gente vai ter Por exemplo Um método parecido com o Pokém Que antes de lutar com o ginásio Você tem que Derrotar uns carinhas E chegar nas oitavas de final Será que vai ser só uma batalha? O que vocês acham Que esse negócio de mestre de ginásio Vai ter de mudança De líder de ginásio Vai ser uma rebatalha? A gente vai ter acesso A uma rebatalha? O que vocês acham? Eu acho que é bem Bem provável Que tenha algo nesse sentido mesmo Quando a gente vê Essa cena aí Do trailer Putz Dá uma Assim Remete muito Até Pokémon Stadium Toda aquela Atmosfera De estádio De torcida Que é algo que não tem Nos jogos de Pokémon Que a gente vê até agora O primeiro episódio Do anime Era o Ash Assistir Num campeonato De Pokémon E ver o King De Unidorino Se degladiando Na televisão Tem razão É verdade Então eu acho Que esses ginmasters Devem ser algo Nesse sentido Devem ser os campeões De uma determinada Liga Com cavs e tal Em determinado estádio Uma regiãozinha lá Não sei Mas eu acho Deve ter Isso é uma É uma outra coisa Eu acho Que vai ter Dois Eu acho Que deve ter Líderes de ginásio Normais Como já conhecemos E eu acho Que também Vai ter Essas Estádios gigantescos Aí Com as grandes Batalhas De campeonatos Gigantescos Tipo Pokémon Stadium Deve ter um narrador Sabe E eu acho Bem legal Bem legal Porque traz Aquela atmosfera De Pokémon Stadium Que todo mundo gosta Não é à toa Que todo mundo Joga até hoje Isso aí Para um jogo De RPG Eu acho Que Muitas vezes A gente também Aquele negócio A gente não pode Acreditar em tudo Que a gente lê Porque Algumas coisas Eu acredito Que eles usem Como estratégia De Desvio De foco Porque Se a gente Fosse parar Para pensar Talvez Até no sentido Literal Mesmo O que seria Um líder O que seria Um mestre De ginásio Tem diferença Sim Inclusive Tem muita gente Na internet Falando assim Cara Eu acho Que eles deletaram Porque eles Escreveram errado Escreveram Gin Masters E foram lá E deletaram Pode ser Um erro Ortográfico Realmente Ah Mas eles Deletaram Eles deletaram O tweet Eles postaram Depois E deletou Tipo assim Sei lá Meia hora Depois Mas aí a galera Já tirou print Enfim Aí já Já era tarde Então Eles usam O termo Como Misdirection Que é quando você Quer dirigir As expectativas De a pessoa Para um caminho Mas na verdade Você planeja Fazer outra coisa E talvez E talvez Seria um problema De tradução Do japonês O cara Que foi traduzir O tweet Do japonês Que mandaram Para ele Enfim A gente sabe Que Obviamente Eu não falo Japonês Mas essas palavras Em japonês Geralmente Não existem Tantas palavras Assim A vocabulária É mais pobre Nesse sentido Eu duvido Que deve ter Líder Mestre Sei lá Deve ter Uma palavra Só Para tudo isso Então Pode ser isso Eu acredito Que A gente Nesse caso Acho que A solução É muito mais Simples Do que a gente Pode estar Imaginando Eu acho que Realmente Foi um erro De escrita Mesmo De tradução Mas Caso não seja Para vocês Tem diferença Entre uma pessoa Ser um líder E um mestre De ginásio Acho que No termo não Um personagem Acho que No termo não Acho que Eu acho que Cabe a eles O pessoal Da Game Freak Criar essa diferença Cada quatro líderes De ginásio Você enfrenta um mestre Entendeu? O que Para você Diferenciaria Um mestre De um líder É que O mestre A gente Força Líder É um cara Que lidera Outras pessoas Lidera um grupo O mestre É um cara Que ensina Outras pessoas Ele ensina Um grupo Ele é um mestre Ele tem alunos Você consideraria Então Você consideraria Então o pai Do Brock Como mestre De ginásio? Não Ele é um líder De ginásio Não Mas ele ensinou O Brock A ser líder De ginásio Abandonou O moleque Lá Mas sim Eu entendi Seu ponto Eu entendi Seu ponto Você preparou Alguém Você consideraria As irmãs Da Misty Como mestre De ginásio? Sim Elas sim Elas ensinaram Então É Eu acho Eu acho Que tá Eu também acho Que não tem Big deal Aqui sabe Talvez eles Mudem o nome Porque agora Vai ter umas arenas Sabe E aí eles decidiram Mudar os nomes Pra trazer Ou na verdade São eles Pagando pelo erro Tentando retribuir Pra comunidade A cagada Que eles fizeram No Saimun De tirar Os mestres de ginásio Então agora A gente vai dar Outro nome Vamos pôr estádio Vamos fazer um negócio Eu acho que tem Exato Eu acho que tem Um pouco disso também Porque foi um negócio Também que eu Se Deus quiser Eu esqueço isso Que isso um dia existiu Mas Eu também acho Que não tem A gente morre Sem ver de novo Nossa Eu não consegui jogar Mais esses jogos Por causa disso Não é nojento É nojento O meu Pokémon Sam Eu só abri Porque eu emprestei Pra um amigo Jogar Porque ele tava Lacrado Não é nojento Meu Ultramun E o Ultrassan Estão fechados Também E vão ficar Assim até eu morrer Provavelmente O Ultrassan Eu peguei o inicial E só isso Também O Saim Eu joguei bastante Mas Bom Vocês não jogaram Nem Ultrassan Nem o Moon O outro não O outro não O Saim É o Saim Exatamente Beleza Obrigado Eu não consegui Passar por isso Não Não dá Bom O que eu tinha de pauta É isso Pessoal Não sei se vocês querem Trazer mais alguma pauta Quer comentar mais alguma coisa Que vocês queriam pro jogo Alguma expectativa Algum rumor aí Que eu não falei aqui Alguma coisa que vocês viram No trailer Que você percebeu isso Você viu isso Vocês querem Alguma coisa no mapa Que vocês viram Uma coisa que eu acho Que eles poderiam fazer Nos jogos Futuros Mas nessa pegada Já MMO Onde você Coloca Diversos players Em um único Servidor de jogo Apesar de que Isso assim Com certeza Se a gente tem que pagar O Poké Bank Vai ser igual Um World of Aircraft A gente vai ter que pagar O servidor pra Nintendo Mas tem isso daí rodando Assim Sem dúvida Não Sem dúvida Vai ter que ter Esse Switch Online Que paga lá 20 dólares por ano 30 dólares Isso com certeza Vai ter que ter Pra jogar Online Porque precisa Pra jogar Vai ter Que Precisa pra jogar Smash Precisa pra jogar Mario Kart Precisa pra jogar Mario Tennis Com certeza vai precisar Pra jogar Pokémon Sim Sim Mas eu tô falando Por exemplo assim A gente vai ter que pagar Uma mensalidade Pra poder jogar isso Vai ser Nos moldes Desses MMOs De mensalidades Tradicionais Tipo Final Fantasy 14 World of Aircraft Eu acho que vai ter que ser assim Porque se a gente paga O Poké Bank Que é um negócio Só que sei lá Você só deixa O Pokémon Online Não faz mais merda nenhuma Imagina uma coisa Que vai precisar De manutenção Frequente Update Correção de burro Uma equipe De desenvolvimento Cara A gente vai ter que pagar E vamos falar a verdade Que sistemas online Não é o forte da Nintendo A gente vê aí Repetidamente Problemas no sistema online Do Smash Bros Sim E aí eu acho que assim Será um futuro Como a gente já havia falado Um tempo atrás Acho que em um dos Talks anteriores A Nintendo provavelmente Vai deixar o mercado De consoles no Switch Isso provavelmente Vai acontecer Talvez uma ou duas gerações Daqui 10 anos Eu não sei 5 anos Não dá pra saber ainda Mas eu acredito Que eles vão sair E aí vai sobrar Pra Ou Microsoft Ou Sony Ou talvez Algum outro Newcomer aí Pra Capitalizar isso De uma maneira Inteligente E aquele negócio Pokémon Dá dinheiro Total Cara Se tem coisa que dá dinheiro Pokémon e Dragon Ball Z Cara Isso aí não tem Zelda Assim Pois é Já que você falou Você gosta online Uma coisa que eu queria De volta Nesse jogo Que eu gostava demais Do XY Na Omega Ruby Alpha Sapphire Era aquele sistema PCC PPC Lembra? Que você via Todos os players online Na tela de baixo Que aqui fosse no menu Que você não tem duas telas E aí você Puta Clicava pra batalhar Pra treinar Você se sentia Que você tava jogando Mas que você não tava sozinho Você não via os outros players Mas eles estavam ali embaixo Falando Troca o Bulbasauro Batalha comigo Você tava andando De repente Alguém te chamava Pra batalhar E não era alguém Do jogo Não era o NPC Era alguém na vida real Ou pra trocar Pokémon Sabe? Então você sentia Que você tava vivo Na comunidade E trocando e tal Isso eu achava muito bom E que aí no Ultração do Tramon Virou aquele Poké Park Porque Não lembro mais o nome E que Ridículo também Enfim Eu gostaria que isso voltasse Porque isso era muito legal Isso era muito legal Eu gostaria que existisse Um modo de jogo também Que a gente conseguisse Enfrentar Por diversos Oponentes Que a gente encontrou Ao longo de todos os jogos Por exemplo Sem encontrar Vai Imagina uma batalha da fronteira Você vai lutar com o Brock Você vai lutar com o Bugsy Sabe? Exemplo assim Sabe? Com o Lance Com a Claire Com o Lance Com a Agatha Sabe? Eu acho que ia ser bem legal Você trazer Esses treinadores Mais antigos É uma torre de batalha Como tinha no... Aleatória Exatamente nessa mesma pegada Que eu vinha falando Aleatória Cara Você pode encontrar Aquela Lance Toda Random zona Lá do jogo Primeiro Você pode achar O Faulkner Sabe? Sim Na Battle 3 Eles tentaram fazer isso Você batalhava lá 3, 4 batalhas No final do Samun E você podia lutar com o Green O Head Ou um dos 4 mestres de ilha Mas de novo Patético Aquele Head lá O Head que a gente lutava No final do Gold Silver Heart of Gold Soul Silver Come esse Head Come esse Head aí No café da manhã No café da manhã Né, mano? Com dois Pokémons Então, assim É... É assim Eu acho que é unânime O ponto que a gente sente De maior dificuldade Eu acho que a gente que joga Pokémon E como eu vou arriscar aqui Um número da minha cabeça, tá? Mas acho que metade dos jogadores Que jogam Pokémon hoje São jogadores que jogam Pelo menos Desde o Gold Silver É... A outra metade foi entrando aí Ao longo dos anos É... E mesmo um cara que... E um cara... E mesmo um cara que começou a jogar Na terceira geração Na quarta geração Já é um cara que já tem Experiência suficiente Pra ver um líder de ginásio E falar assim Cara, esse cara aqui, meu Vou fumar esse cara aqui Com dois Pokémons só Sabe? É... Tá precisando subir a dificuldade Pra deixar o in-game Mais... É... Atrativo É... Muitas vezes, né, Fefa? A gente fazia isso Com um único Nidoran, né? Pois é Na primeira geração Se aprendia o Double Kick Você engolia o Brock Além do que Hoje, hoje Isso ainda é pior Porque naquela época Você tinha que ter jogado uma vez Pra saber quais eram os Pokémon do cara Anotado Ou ter um amigo que jogou Ou você tinha que comprar Uma revista Quando sair Essa revista Hoje em dia O jogo vai lançar Dia 1 Dia 1 à tarde Todo mundo já vai saber Dia 1 à tarde Você pode pular Quarto ginásio Não sei o que Vai ter na IGN Vai ter um guia no YouTube Vai ter um guia no Powerpix Vai ter um guia Todos os sites Todos os sites que a gente conhece Que fazem guia Já vai ter lá Quais são os Pokémon O nível Melhor estratégia Onde você captura O melhor Pokémon Pra derrotar ele Já vai ter tudo lá É... Ah, mas essa é uma opção sua Não usar Ok É uma opção sua Não usar Concordo Mas também É uma... É um agrado do jogo Com os jogadores Mais experientes Ter uma opção Mais difícil, né? Já no jogo Que eu não tenha que eu Criar uma regra Não vou olhar a internet Não vou trocar de Pokémon Não vou, sei lá Entendeu? E a gente vê isso Repetidas vezes no anime, né? Ah... O cara O mestre de ginásio Falando Ah, no meu... Mesmo jogando contra, né? Sim Ah, no meu ginásio Você também não pode trocar Ah, no meu ginásio Você só vai usar três Pokémon No meu ginásio Várias vezes Os mestres criam regras Pro Ash, né? E... E nesse não A gente tem uma boiada A gente pode O cara tem dois A gente pode ir com seis A gente pode usar item A gente pode Trocar no meio A gente pode fazer o demônio E os caras não trocam Ficam lá Usam no máximo Um Furril lá Uma vez Duas vezes Se tiver azar E é isso, né? Então assim Eu acho que precisava Rebalancear isso aí Os caras precisavam Poder trocar também Poder usar item Poder É... A gente tem que usar O mesmo número de Pokémon Que eles O cara tem dois A gente tem dois O cara tem quatro A gente tem quatro Eu acho Eu acho que Tinha que fazer isso, cara Pra você ter medo De ir pra uma batalha Putz, se eu for Eu vou perder maior tempo lá E vou apanhar, sabe? Sei lá Ou ter um prejuízo maior Por perder Que hoje o prejuízo é zero Você perde duzentos de dinheirinhos, né? Sei lá Não dá nada Sim Uma coisa que eu acho Que deveria ter também É... É uma coisa que Até tem Em alguns joguinhos De Pokémon online Daqueles fake, sabe? Sim Os caras fazem um esquema De... Que no online No metagame Tem uma galera Que é tipo Líder de ginásio Sabe? E aí acho Seria meio que Uma historinha No mundo online, sabe? E é bem legal Uma coisa assim Você tem um cara Que o cara é líder do ginásio Só tem Pokémon de pedra Sei lá Você derrota ele E você subiu no lugar dele Sabe? É, eles podem fazer um pouco Do Pokémon Go, né? Eles criarem E você coloca a sua região lá E aí dentro da sua região Tem, sei lá Uma cidade como São Paulo Né? Tem onze milhões de pessoas E ia ter que ter, sei lá Dez mil ginásios Cidade como Madrid Ia ter, sei lá Quatro mil ginásios E aí você aplica Pra um deles Você tem que derrotar o cara E você vira líder de ginásio E aí você salva Seu time lá Se você tiver online Quando alguém te desafiar Você vai lá e joga Com outro cara, né? É, e você E aí, claro, né? Tem que ter umas Umas regras Tipo de ranked, né? É, esses jogos Que tem ranked, né? Você tem que entrar A cada X dias Você tem que aceitar Um desafio por semana Se não, você perde, né? Porque se não O cara também domina Guarda o DS E o Switch Já era, né? Então você tem que aceitar Tantos desafios por semana Ter um tipo de dever, né? Então você tem que Acho que ia ser legal Na verdade Ia ser bem E ia engajar a comunidade De um jeito bem bacana Você não precisa ser pro player Você não precisa ser top ranking Você pode ser o líder de ginásio Derrotando um cara, né? Numa melhor de três De repente Você pode ser o líder de ginásio Do seu bairro, cara Aqui, vixe Maria Vou matar todos esses caras aqui Os caras só foram uma droga No meu bairro É, que aí a galera Usa buba-salto no time E não dá pra ir Com esses bichos, não, velho Usa buba-salto Alguma coisa a mais? Vocês querem comentar? Ah, Pokémon é um assunto Meio vasto, né? Dá pra ficar a noite inteira E horas e horas E dias e dias Falando, né? Mas eu acho que Pra uma Pra um pequeno Um primeiro assunto, né? Do teaser inicial, né? Os nossos anseios Assim, básicos, né? Nossas vontades O que a gente gosta Que não gosta Acho que Tá de bom tamanho, né? Pra um primeiro vídeo Tá E aí a gente faz outros também depois Bom Denis Will Obrigado pela participação Pessoal que tá vendo aí No YouTube Não esqueça aí Tem que deixar sempre essas mensagenzinhas Senão vocês esquecem Dá like Assina o canal Ativa o sininho Ativa o sininho Clica aí no link Vai lá no Twitch Ver as nossas gameplays Vamos jogar aí O Pokémon sim ao vivo Vamos fazer batalha ao vivo Vocês vão poder ver a gente Passando vergonha Apanhando de coreana Apanhando de japonês No Fefa ao vivo É Eu acho isso difícil Mas Acho que vocês vão estar Um time bom aí Porque Porque o quê? Não, porque eu vou dar um Pão em vocês Ah, tá Eu vou falar a mesma coisa Eu deixei o pessoal lá Daquela vez Escolher meus times E eu ganhei deles As três vezes que eu joguei Eu escolhi três Pokémon Derrotei os seis dele Um Pokémon em Stadia Um dois É Eu acho que Ah, bom A gente pode até falar Porque ele não tá aqui Ele é o pior de nós Em todos os jogos Ô Denis Não sei se o Fefa comentou Mas no nosso Game Day A minha irmã Foi campeã no Pokémon em Stadia Olha Ninguém tem moral Ninguém tem moral Pra falar nada Inclusive Por que a Renata Não tá aqui participando Ela é a Mestra Pokémon De Stadia Ela tinha que estar aqui Ela é a líder Do ginásio de TR Cara